Olá, minha amiga, minha velha amiga, Ó lua branca de fulgores e de encanto, Se é verdade que ao amor tu dás abrigo, Vem tirar dos olhos meus o pranto, Ó vem matar essa paixão que anda comigo. Ah, está pronta! Estou sempre! Então vamos logo, já estamos atrasados. O espetáculo já vai começar. O espetáculo? Que espetáculo? A história da nossa vida virou peça de teatro. Que engraçado, uma vez um amigo me disse Que minha vida daria uma grande burleta. Arthur Azevedo falou, falou, acabou não escrevendo coisa nenhuma. Mas vamos logo, já estamos atrasados. Mas quem é você afinal? Será que me aceitam de volta? Serei bem-vinda na velha casa Nas velhas confusões Os velhos rostos Os velhos gestos Os restos das canções Será que as tábuas As corteladas Se lembram dos meus pés A velha doida A tal maluca Que andou Sobre vocês Será que ainda Serei bem-vinda No velho camarim? Será que o fosso O velho fosso Guardou Guardou o lugar Pra mim Será que eu posso Sonhar Que posso Acreditar Talvez Que ao abrir o pano No velho piano No velho piano Sou eu Mais uma vez Ou abre o pano Que vai começar Ou abre o pano Que vai começar Oh meu Deus Eu não falei Nos bolos De pressa Anda O velho Candelabro Pode iluminar O rosto Do ator É na bailarina A boca do cantor Se abrindo Pra cantar Se abrindo Se abrindo Se abrindo O primeiro ato Contra a ré Recalmarei Essa planta Não é assim Alguém achou Meu chale? Esse vaso É do outro lado Quem sabe dizer Onde eu vou morrer E no chão Quantas já venderam? É Os quatro Tantavam Se lembra em qual Com o braço É pra segurar o dor Relaxa o que é do rio É pra segurar o dor Ele é tão cuidoso Essa ponta No meu laço Olha quem chegou Na noite Foi mais chato De onde? De onde? Olha a imperatriz A morte Vira a imperatriz De onde? Estou de volta No teatro Faltam dois minutos Há mais linda confusão Último minuto Escrevinharão tratados Mas jamais explicarão Essa febre que não há Essa febre que lhe ia segurar Uma vez picado Por essa desgraça Saiba que essa graça Nunca vai passar Chegando pra dentro Por favor Vai começar Obre o pano que 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 vai começar Vai começar Vai começar Vai começar Prepara a rima Pra quando precisar E guarde o coração Da última canção E não se esqueça De fingir que vai chorar Obre o pano que vai começar E aqui deveria encerrar-se A história de uma sinhazinha do império Pois nada mais emocionante O importante Aconteceria que valesse a pena contar Mas para nossa sorte Nossa senhora ainda sempre foi Da padeirada Para enriquecimento Da história da música popular brasileira E das conquistas sociais Da mulher e do país Nossa história Graças a Deus Continua Não Francisca Não Agora Francisca Dona Chiquinha Gonzaga Levare o seu coração Pois a história se torna É uma saga de horror e provação Eis um navio atracado Mostrando no cais Um navio ao mar foi lançado A história é a zapa pra trás Quando o marinheiro Parte do navio Parte dentro dele Alma e coração Quebra dentro dele Um copo de rio Sabe o som Não joga mais não Pode marinheiro Distante no porto Pousar as olheiras Em qualquer lugar E não ver mais nada E ficar tão forte E enfrentar sozinho As ondas do mar Vai morrer no mar Quem de lá Quem de lá vier Vai voltar pro mar Junto com a mar Quando o marinheiro salta do navio Salta dentro dele um leve tremor Joga dentro dele um leite viscoso E o gosto de tudo muda de sabor Perto do marinheiro, longe do navio A ponta do fio, a força do nó Fizem terras firme, trocando a passada Passem embriagado, engolindo o povo Passem embriagado, longe do navio Meu Deus, como viemos parar nesse inferno Sabe, dona Chiquinha, se depois disso tudo, né Nós voltar com vida Liberador, cumprir sua promessa e ocorrer a nós Aí nós vai ser livre Vai morrer no mar Quem de lá vier Vai voltar pro mar Junto com a maré Voluntários da pátria ao mar Jogue os voluntários da pátria ao mar Eu não sei nadar, dona Chiquinha Eu não sei nadar Este será meu objetivo de vida Perseguirei a liberdade Não só pra mim Não só pra mim Como pra vocês também Liberdade Liberdade Se a pátria querida For envolvida Pelo perigo Na paz ou na guerra Defende a terra Contra o inimigo Contra o inimigo Com ânimo forte Se for preciso Enfrenta a morte A fronta se lava Com fibra de herói De gente brava Voluntários da pátria Bandeira Do Brasil Ninguém te manchará Teu povo Foruu E o poder Isso não한데 sebagai Quase officio Onde a liberdade é mais uma estrela brilhar Onde a liberdade é mais uma estrela brilhar A guerra acabou! Doces de branco em noite de lua Vai navegando no mar azul Com calma de um campeão de lua E seja o que Deus quiser Será o Deus que eu vou gostar de você? Será que eu vou me acostumar com você? Será que eu serei feliz? Será que a louva para sempre virá Brilhar na rua onde a gente se dá Somente o que a gente quis? Será possível O amor impossível Estará disponível Alguma paixão sem dor Para desistir Um elixir Que eternize o amor O amor não tem jeito Nunca anda direito Faz estragos de bem De quem ao amor se entregou Pobre quem Vai dançando também Mas o amor acabou Querido Mano Juca Desculpe a falta de notícias Sei o quanto deve estar preocupado Mas tudo está bem Estou esperando um bebê Estou muito feliz Cavalinho se revelou Um excelente pai para o João Galberto Mas eu sinto falta dos meus filhos Da minha filha Maria Do meu filho Hilário De você Mas não posso me queixar Porque pela primeira vez Eu sinto que alguém Me ama de verdade Será que o tempo vai fazer De nós dois Um par de loucos Abraçados repos Que a vida nos maltratar Olhares vão nos atirar Seus arcois E as línguas vão nos disparar Palavrões Será que é melhor dançar Será? Chiquinha Me perdoe Me perdoe Eis a história de um lobo sarmento Pobre lobo Desgraça entre os cães Entre os lobos O mais destilento Orfão de todas as mãos Todo dia mancando vagava Arrastava seu corpo infeliz Mas porém quando a noite chegava Algo nele então mudava De repente por um triz Queria Gritava E assim passava por lobos feroz Seu ruivo Seu berro Furava os bosques com fúria de algóis Sob a lua Seu sangue era outro Outro lobo maior que os demais O mais lobo entre todos os lobos O maior dos animais Sua sombra de cão contra a lua Era a face termita de Deus A floresta virava uma rua Onde as casas eram suas E os telhados todos seus Queria Gritava Seus apetites não tinham mais fim Seus dentes Seus dedos Largavam sangue Por sobre o cabine Mas um dia de cão Uma noite Quando a lua não veio no céu Nosso lobo O lobo da noite Resolveu sair ao céu E sem sombra Seu corpo era pobre E era pobre Seu magro perfeito Que os mendigos E os mortos de pome Uma dor de quem não come Se juntaram num cubinho Cariam Gritavam E assim jantaram O lobo feroz Oibos Perros Furaram os bosques Um coro atrás Não há só voz Me perdoe Toma conta da minha filha Ingrato Por que me foges? Por que me fazes sofrer? Ingrato Ingrato Por que me foges? Por que me fazes sofrer? É inútil Inútil Me fugires Vem de amar-te Vem de amar-te Até morrer E agora calado O que é que eu faço? Ora, Chiquinho Não se desespere Venha tocar no meu conjunto de choro É de quando você precisa de uma pianeira O conjunto já tem violão Faz às vezes de piano Só em sarau de gente pobre E quando se toca em casa de gente rica Tem certeza que ela está fazendo isso apenas para me ajudar? Uma mão lava a outra Minha amiga Você é um grande amigo Vem paga de meus estrelos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O teatro Agora é só abrir o pano! A CIDADE NO BRASIL 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 Meu coração não se acalma, não cessa de te adorar. Deixa abrazar a minha alma na chama do teu olhar. Já não existe perigo, porque te assustas, meu anjo. Leva a minha alma contigo em tuas asas, arcanjo. Ah, ah, leva a minha alma contigo. Ah, ah, em tuas asas, arcanjo. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Boa noite Bonsoir, monsieur e dame Good evening, ladies and gentlemen Bem-vindos ao Alcazar Lírico A casa mais chique do Alcazar Lírico Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau O meu corpo O meu corpo Tchau, tchau 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 News Um Tchau 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 E aí Lá vai Lá vai Lá vai a louca Despairada, desgraçada, desprovidoCH Tchau 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 Meu marido, pobrezinho, teu querido Foi cair na sua garra Capivara de plantão Ha, 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 ha Aê, aqui, ó E assim a vida vai nos carregando Aqui é o chute E o pontapé De tanto gol, calma Vai ficando roxão E antes que a tristeza Tome conta do salão É, eu vou botar no meu velho vestido E me pintar os colorinhos Para a próxima fusão Pompom Ha, 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 ha Ah, meni Será que eu poderia acompanhá-la até a sua casa? Ah, sei João do Rio já está indo João do Rio já está Pai, pai Lá, nuu Lá, nuu Lá, nuu Lá, nuu Lá, nuu Tão longe de mim Distante Onde irá Onde irá Onde irá teu pensamento Tão longe De mim Distante Onde irá Onde irá Onde irá teu pensamento Quiserá Saber agora Quiserá Saber agora Se esqueceste Se esqueceste Se esqueceste O juramento Você não sabe O que é ela Dizendo por aí Que o maestro Que as mães É aquela Mulher Aquela Ele é canção E só te vejo De volta Na casa Pois a mulher Está prestes A morrer Essa chiquinha É mesmo Uma desapego É nada Toda Vengosa Se atirando Pra cima Do maestro Como se fosse Uma mochinha De 15 anos Uma mulher Naquela idade Quase uma fofa E a senhora A avó ou não Dona Chiquinha Gonzaga Ainda é uma mulher Soberta Ah, eu insulto Se esqueceste Se esqueceste Do juramento Adeus Levo você comigo Aqui Engraçado Eu tenho uma sensação Esquisita Parece que tudo Que amo Está destinado A partir É uma mulher A CIDADE NO BRASIL 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 DE NO BRASIL A CIDADE 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 NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 BAPA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL PODia ter sido melhor Tudo que foi grande Podia ter sido maior Mas pensando bem Meu amigo Arthur Azevedo O que foi difícil Podia ter sido pior Bem pior Aceita uma xícara de chá comigo na confeitaria Colombo? Por que não? Vamos A lua branca de fulgores e de encanto Se é verdade que ao amor tu das abrigo Vem tirar dos olhos meus o pranto Oh, vem matar essa paixão que anda comigo Ai, por quem és? Desce do céu, oh lua branca Essa amargura do meu peito Oh, vem arranca Dá-me o luar da tua compaixão Oh, vem por Deus A luz ilumina meu coração E quantas vezes Lá no céu me aparecias A brilhar em noite calma e constelada A tua luz então me surpreende Ajoelhado junto aos pés de minha amada E ela chorar E ela chorar A sua luz tá cheia de beijo Vinha em seus lábios me ofertar um doce beijo Ela partiu e abandonou Ela partiu e abandonou assim Oh, lua branca Por quem és? Tem dó de mim 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 Era o que eu queria, partir por esses dias, dias de folia, com a cidade inteira cantando a minha música. Oh, ar e alas que eu quero passar, oh, abre alas que eu quero passar, eu sou da Lira, não posso negar. Vamos logo, não podemos chegar atrasadas, eu sei que eu vou partir, mas eu não tenho medo, porque sei que hoje não terei mais nenhuma tristeza, nenhuma luta, nem guerra, nem dor, nem nada. O que está feito, está feito. Ouça, é o terceiro sinal. Está na hora. Já vou. A Deus, minhas senhoras e meus senhores, Chiquinha Gonzaga humildemente pede passagem. Tenho certeza que a morte é um lindo jardim de rosas brancas, onde é carnaval o ano inteiro. Ei, abram alas, abram alas, meu querido Rio de Janeiro, abram alas que eu quero passar. Vou abrir alas, meu querido Rio de Janeiro, abram alas, meu querido Rio de Janeiro, abram alas que eu quero passar. Vou abrir alas, meu querido Rio de Janeiro, abram alas, meu querido Rio de Janeiro, abram alas que eu quero passar. Rosa de ouro é quem vai ganhar. Rosa de ouro é quem vai ganhar. Viva Chiquinha Gonzaga! Viva Chiquinha Gonzaga!